Nesse ano, conseguimos emitir, fazer com que o IPTU fosse soltado antes do prazo. Então, a nossa colaboradora aqui, a Letícia, nossa gerente aqui do setor, ficou três dias lá em Cuiabá para fazer com que a gente conseguisse fazer essa antecipação do IPTU. Então, nós temos agora, a partir do dia 6 de março, a gente já soltou o IPTU. Então, para você que quer receber o desconto, aproveite e venha até o setor. Bom, por falar em desconto, é importante a gente trazer para a nossa população, né? Como que funcionam esses descontos, secretária? Ah, sim. Nós conseguimos, novamente, igual ao ano passado, os 30% de desconto. Nós não podemos esquecer que 15% é de adimplência e mais 15% de cota única. A cota única, ela tem um vencimento em 30 de abril. Então, para você conseguir esse desconto de 30%, você tem que aproveitar e vir até o setor até 30 de abril. E quanto aos parcelamentos, aquelas pessoas? Então, esse ano, como a gente conseguiu soltar o IPTU antes, nós conseguimos também estender um pouco as parcelas. Então, nós teremos o parcelamento em até 8 vezes. E lembrando que também quem tem as parcelas, optou pelo parcelamento, ainda consegue também ter o desconto de 5%. Então, aproveite. É para ficar em dias com o município mesmo. E o ano passado, teve, secretária, o famoso IPTU premiado, que foi um sucesso. Com esses cotos, com esses pagamentos, esse ano também vai ter? Sim, realmente, né? Olha, foi um sucesso. Então, aproveitem, população, e venha, quita seu IPTU em dia, aproveite os descontos, né? Que tem de 30% cota única. Aproveite também para fazer o parcelamento. Não podemos esquecer que quem optou pelo parcelamento tem o vencimento em 10 de dezembro e também pode participar do IPTU premiado, que será novamente um sucesso. Nós conseguimos já liberar o IPTU esse ano. Para quem já quiser procurar o setor, pode já estar vindo aqui no horário de atendimento nosso. É de segunda a sexta, das 7 às 11, das 13 às 17 horas, né? Então, dá 1 mais 5 da tarde. E esse ano, né? Já desde o ano passado, já vem algumas vezes a gente já conseguindo fazer essa liberação do IPTU por sistema também. Então, às vezes, o contribuinte não mora na cidade, mora fora. Então, ele consegue retirar o seu IPTU pelo nosso site, o nosso portal. Acessa pelo portal da prefeitura. Se alguém tiver tendo alguma dificuldade, não conseguir identificar onde acessa, pode estar ligando aqui para a gente, no 3471 2554. E a gente vai estar orientando a pessoa a retirar pelo site também, pelo nosso portal. Então, é só acessar o site da prefeitura e ir lá colocar os dados do proprietário do imóvel. Às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade, não conseguem identificar, mas é porque o imóvel vai estar no nome do proprietário. Lembrando que, às vezes, as pessoas alugam os imóveis, então, às vezes, a responsabilidade é de quem está alugando o imóvel. Então, às vezes, eles acham que vão estar no nome deles, mas é do proprietário. Um pouco de gente falar também, Letícia, aqui. Você mencionou o número de telefone aqui, mas o número de telefone também funciona com a função de WhatsApp também. Isso. O nosso telefone fixo, por ser da prefeitura, a gente consegue ter o atendimento também via WhatsApp. Então, também, às vezes, a pessoa não consegue ligar, pode mandar uma mensagem que a gente atende, ou por ligação também a gente atende também. Bom, o importante é ficar em dias aqui com o nosso município. O importante é isso, ficar em dias. E, assim, a gente tem as opções de regularização para quem está com seus IPTUs, alvarazes, qualquer tipo de taxa municipal. Então, a gente tem a regularização para esses contribuintes que estão procurando o setor para estar efetuando a sua regularização, ficando em dias. E, também, às vezes, a pessoa tem alguma pendência de IPTU do ano passado ou anos anteriores também, procurar o setor o quanto antes para estar se regularizando. E, com essa regularização, ele ter a opção de ter o desconto também. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, ah, eu estou com o IPTU vencido, não vou pagar, porque eu não vou ter mais desconto. Mas, não, procure regularizar, ficar em dias, que, estando dentro do prazo, do limite, a gente consegue também conceder desconto, desde que a pessoa fique em dias, para que a pessoa pague esse ano também com desconto de 30%. Obrigada. Obrigada. Obrigada.